Struggles do género, pá, estar a produzir e estar a sentir que tudo o que eu estou a fazer não é aquilo que eu quero, estás a ver? Tudo o que eu estou a fazer é aquilo que eu vejo na net, que vejo o resto do people a fazer. Tens-te cagar nos outros, mano. Não sei. Lá está, também estavas a dizer, tipo, um gajo é puto, está-se a fricar para as coca com isso, mano. É puto, não és puto, pô. Não é queimado, não é queima este carro. Não é um cara de puro. Só um cara unilogos com relação a ser uma cara privada Ai 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 ai... Ha ha... Osso. Drancor Cru. Ha... Catalão Bora Pensa menos tantos enquanto inaloído E por final dizem que esse é mesmo o tal kid Sem muitas conversas, like never talk shit Se eu já estou no palco pi, eu já não ouço palpites A todos os palcos tive doutareia No ban do meio do mês, sem ter cash Estou com o variano banco Eu sigo só no meio, sem a mania do money Hoazia, só é funny quando empenho Nunca funcionou no escuro, fico atento Deste tudo que eu aprendo Cada conquista é mesmo fruto do seu tempo Não vais lá com pensos, nem com passos Nem com pedras, o que eu levo nos braços São compassos, são entrega O espaço está na terra, contacto com essa selva Se rapazes estão na merda, viram ases da taberna Passos maior que a perna São em craves no processo mano Pela liberdade tu bota craves no processo mano E se vou pela liberdade tu bota craves Rito e mata jarros com os rapazes E há tu rito e mata jarros Vamos só causando estragos entretanto Mata jarros com os rapazes E há tu rito e mata jarros Mas foi pela liberdade tu bota craves Rito e mata jarros com os rapazes E há tu rito e mata jarros Vamos só causando estragos entretanto Mata jarros com os rapazes E há tu rito e mata jarros E há tu rito e mata jarros E aí eu pego fogo à terra onde piso e medo minas Extermino linhas quando fumo e bebo vinhas Isto é material de facto, eu vim alterar rotinas tortas Furar retinas Aos rapazes das cortinas mortas Cacham sases, seus pantes só patinam nessas frases de platina Metem sacos e atiro os rio abaixo Enquanto eu ri em cima e limpo o tacho Com a minha rima assassina de carrasco Seria mais atinado, mas nem sempre fui Esse é mesmo o intuito O ambiente denso e tanto fumo vira feng shui Luz baixa com os faixas Rimo e mando cuspe caixas Cabo de mente casamento acendo só no luz basa A corda bamba que não agrada nunca E eu bem sei que eles querem mas a mim Ninguém me agarra a nuca, a base à rua vem A atitude é faz a tua e acompanha quem Faz também a sua, tamo numa, tamo bem Tamo numa, tamo bem Tamo numa, tamo bem A atitude é faz a tua E tá tamo bem Tamo bem, tamo numa Tamo numa, tamo numa Tamo numa e tamo bem Tamo numa e tamo bem Dizem que esse é mesmo tal kid Sem muitas conversas Like never talk shit Dizem que esse é mesmo Dizem que esse é mesmo tal kid Aos rapazes Cacham sazes, metem sacos Metem sacos e atiro os rio a bar Torrito e mata jarros Torrito e mata jarros Torrito e mata jarros T 真的 Aos rapazes Eu não tenho nada de nada, mas eu não vou tirar minhas roupas.